A mulher é parte importante da história do Rio Grande do Sul. Durante a Revolução Farroupilha, defendeu instâncias e ainda cuidou da casa e dos filhos. Gaúchas guerreiras que recebem a merecida homenagem no CTG Galdério de São Pedro, no acampamento Farroupilha. Todo ano nós temos feito, não só nós como todos os piquetes, oficina do mate, culinária gaúcha, e coisas que eu acho que a gente tem que começar a pensar mais no tradicionalismo. Palestras são realizadas, exaltando a figura da mulher gaúcha na história e na atualidade. A tradicionalista Ana Emília de Souza é a responsável pelo encontro. Os interessados em acompanhar as palestras devem procurar a patronagem do piquete e agendar as visitas. Quem serão essas mulheres? Quem serão? As amantes guerreiras, com patentes paideiras, da nossa raça...